O Pedro, vocês que são crianças conseguem transformar os materiais em muitas coisas diferentes, né? Basta usar a imaginação, né? Essa faz mal pra natureza. É, ao invés de ir pro lixo, a gente faz uma coisa nova. Hoje, no nosso cotidiano, a gente lida com materiais. A gente tá em casa montando uma nossa lista de compras no supermercado, a gente utiliza comumente o pedaço de papel e o grafite. E quando a gente escreve, atrita sobre o papel, a gente deposita essas camadas de grafite. E a tarefa do pesquisador é buscar olhar pra essas atividades com um olhar mais minucioso do porquê que isso acontece. Você sabia que quando a gente produz papel, tem um resíduo que sobra, que daria pra gente fazer muitas coisas? Que no futuro, talvez a gente consiga fazer garrafas a partir das plantas, da vida nova a esses materiais, né? Você acha essa ideia legal? Sim. Quando a gente fala de material avançado, a gente se refere a materiais que têm alguma vantagem em relação àqueles feitos com petroquímicos. Tudo cicla na natureza. Quando aquele material perde a sua utilidade, ele já é rapidamente transformado em outra coisa. A ideia é a gente aprender com ela, estudando os micro-organismos, estudando as enzimas deles. Nossa proposta é usar a biotecnologia pra isso. No nosso trabalho, são resíduos agroindustriais. O que eu posso fazer de novo a partir desse resíduo? Pra você ter uma ideia, quando a gente produz papel, pra cada um quilo de celulose, é gerado mais ou menos meio quilo de lignina como resíduo. As oportunidades que a gente tem de uso dessa matéria-prima no futuro, elas são inúmeras. Então a gente tá nessa caminhada contínua, né? Eu trabalho com a micro e nanofabricação de dispositivos elétricos e eletroquímicos. Muitos materiais que a gente encontra na natureza, eles não estão prontos. Basta a gente poder acessar essas propriedades, por exemplo. No grafite, você pode ter o grafeno. Essa monocamada, ela tem propriedades muito superiores ao do grafite em si, que ultrapassam as propriedades mecânicas do seu material de origem. Essas ferramentas de microscopia, elas auxiliam muito o pesquisador à tomada de decisão, pra seguir pra próxima etapa. O nosso trabalho é a gente entender o poder transformador da natureza, transferir isso pros nossos processos industriais, pra que eles se tornem cada vez mais sustentáveis. Esse know-how de procedimentos, de preparo de materiais, de desenvolver a nossa tecnologia, de formar recursos humanos, é extremamente importante pra gente poder trazer dispositivos mais eficientes pro nosso cotidiano, de grande interesse da indústria, do meio ambiente. Pra gente avançar de maneira tecnológica, que possa beneficiar toda a nossa população. Pra gente avançar da indústria,